E a gente não podia terminar diferente se não com esse tema, né, Natalício? Vamos ver se o Gaiteiro sabe tocar. Vamos juntos, Natal. Meu ponte em ponte, eu não juras batendo água E as águas que eu trago nele eram pra mim Asas de noite, meus ombro, sobrando casar Longe das casas, um briada, barro e café Mas tempo que eu não imagino meu ponte inteiro Nem abro as asas da noite pra um sol lhe abrir Mas muitos dias que eu venho me curtindo Nas quatro pás da dozando, fechando o frio Troco um compasso de orelha, cada pisada No mesmo tranco da varda que se encharcou Toma nas águas sombreiras que em outros ventos Põe para a chuva de agosto que Deus mandou Troco um compasso de orelha, cada pisada No mesmo tranco da varda que se encharcou Toma nas águas sombreiras que em outros ventos Põe para a chuva de agosto que Deus mandou Eu saí no carro da noite o céu escuro E tudo que a noite escuta é seu clare E bata batendo na água depois da bargear Freio e roseta dispara no mês podre Falta distância de pago e sobra cavalo Na mesma ronda de campo que o céu deságua Quem tem um rumo de consopra as quatro patas Rota seu mundo na estrada batendo água Porque se estrada me cobra pago o seu preço E desabrigo o caminho pra o meu sustento Mesmo que o mundo desabe no tempo feio Sei o que as asas do bolso trazem por dentro Porque se estrada me cobra pago o seu preço Porque se estrada me cobra pago o seu preço E desabrigo o caminho pra o meu sustento Mesmo que o mundo desabe no tempo feio Sei o que as asas do bolso trazem por dentro Eu desabrigo o caminho pra o meu sustento Eu saco o caminho Obrigado.